Música 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 Passa a direita do cara e poupa de cor Quem tem conta que a gente pode escolher O cara do dinheiro do chacarado O mais mais que você vê que eu sei O que tem cara da rosa, o coração achou já O que mata o central, o seu pão de arrabal É na frente de Deus, faz não O que tem que tomar minha ajuda, o que vai te mostrar O que tem que tomar, o seu pão de guarda de marcha O que tem que tomar, o seu pão de arrabal O que tem que tomar, o seu pão de arrabal Cheia, o que tem que tomar, o seu pão de arrabal Cheia, o que tem que tomar, o seu pão de arrabal O que tem que tomar, o seu pão de arrabal Cheia, 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 o seu pão de arrabal E aí Música Música